Fala aí galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft, o mundo da rombadaria, tô aqui com Alan. Fala galera, beleza? Onde é que você tá, mano? Tô, tô aqui perto do abridor de garrafas, aqui, aqui, eu brilho, mano. What the fuck, mano? Com excelência, Gamer. Fala, pessoal, beleza? Beleza, galera. De novo aqui, voltando aqui com os vídeos de Minecraft, a gente vai fazer outra explosão, né? A gente tem muita coisa pra limpar aqui, então a gente aproveita pra dar essa zoada com as bombas. Então bora lá. Minha, mano. Bora. E é o seguinte, galera, que vocês estão vendo aqui, né? Todo começo de vídeo, a gente limpa uma área pra começar já a deixar o terreno um pouco mais plano, né? Olha só o tamanho dos negócios de bomba que nós fizemos. O Mike tá lá no começo da trilha de bombas, o Alan no meio e eu aqui é onde vai terminar a explosão, beleza? Então se você quiser ver as três explosões certinha, você pode ir no canal de cada um, tá aqui na descrição, que você vai ver certinho, tá? E depois, lógico, nós vamos continuar aqui as construções, beleza? Então pode mandar fogo aí, mano. Foi. Minha, nossa. Vai, Mike. Minha, nossa. Foi? Foi. Aqui não foi. Nossa. Nossa, velho. Isso, tá realizando pra mim? Mas falou que sumiu. Ah, agora tá. Tá. Sumiu tudo. Sumiu. Meu Deus, abre a dor, hein, mano. Ah, velho. É, mano, abre. Ai. Vem o... Estourou as bolas. Caraca, velho. Nossa. Velho, tá sumindo o mapa, velho. Ai, travou tudo. Olha isso. Olha isso. Gente, travou tudo. Voltou. Voltou. Caraca, velho. Nossa, tipo assim, ficou parecendo um mundo apocalíptico aqui, mano. Você é louco? É, mano, mundo apocalíptico. Nossa, olha o rumo. Vou colocar só mais uma, só pra... Isso aqui vicia, velho, ó. Sempre, né, velho? Vocês não têm limites, mano. Nunca. Nunca tem limite. Agora, agora, Gabrius. Nossa. Olha. Aquelas cavernonas que tem aqui, ó. Galera, olha só o que o Gabrius fez aqui, ó. Ele fez um Enderman gigante, mano. Perto do Enderman do Alan, eu vou te contar, hein, mano. Aff, mano. Deixa eu ver uma coisa aí, se ficou melhor do que o meu. Cadê? Tô até perdido, velho. O Gabrius deu uma zoadinha aqui no teu Enderman, cara. Por que que tinha feito isso? Colocou umas teias ali. É, mano. Cara, olha o tamanho desse Enderman, velho. Enderman bitolão, né? E seguinte, galera, ele como é administrador, vocês viram que ontem a gente começou a fazer o prédio e não terminou, né? E ele terminou aqui pra nós, tá? Fez essa cara certinho e tal, já fez os vidros aqui dentro. E agora, o que a gente tem que fazer é fazer as janelas... O quê, mano? Minha! Nossa! Galinhão estragou tudo, Enderman. Ô, Enderman. É, mano. Estragou o Enderman, mano. Puta merda. Tira aí. Tira aí. O Alan. Ô, Mike, deixa que eu arrumo aqui. Ah, beleza, tá pronto? Nossa, cara. Beleza. Babacuiz isso, mano. Arruma essa merda direito, cara. Cara, estragou tudo, mano. Foi o Mike que pôs o TNT, ó. Mas você que acendeu. Nooo. Como é que tira o TNT daqui? Explodiu o TNT aqui? É. Foi o Alan. Pronto. É, mano. Ah, ficou meio bacon agora o pé dele, mas de boa, mano. É, mano. Pera aí que eu vou... Ô, louco, velho. Aqui embaixo tem uma ligação de redstone, hein, velho. É, eu vi que tem um negócio. Eu não sei o que é, não. O Alan deixou tudo cagado, mano. Eu acendi, mano. Tô vendo essa zoeira aqui, hein, mano. Ih, velho. Tinha alguma coisa aqui que eu quebrei aquela hora, hein. Um coelhinho aí, mano. Que explodia tudo aqui. Bom, vamos lá fazer então as construções? Chega de palhaçada. Nooo. Que caramba. Grosso, mano. Bom, a gente tinha que fazer aqui as janelas. Nossa, dando umas travadas cabulosas aqui. É, fazer as janelas, né? As janelas. E depois o... O quê? A escadaria, né? Interna. Então tá, galera. Vamos terminar o nosso prédio aqui, né? Como é que vai ser aqui as janelas? Cara, vai ter que ser janela, acho que de um bloco pra não ficar muito feio. O que vocês acham? Vai colocar o quê? Vidro no lugar? Vidro! Vidro... Deixa eu ver. O que vocês acham? Opa. Fiz aqui só pra ver como é que vai ficar. Não, coloca o outro vidro, mano. Qual? Nossa. Não, tem o outro vidro que não tem os riscos no meio, né? Desço ali embaixo pra você ver, ó. Nossa, queria vocês, velho. White stained glass? É, ou qualquer outra cor ali, sei lá. Deixa eu ver. Velho, tem o risco, mas tem menos, né? Parece. Sim, é. De longe vai aparecer menos, cara. Ah, ficou legal até, velho. Ficou. Querem fazer assim? É, ficou. Faltou uma aqui. Ficou assim, melhor. Isso aí. Qual vidro que é esse? White stained black. Será que fica bom assim? Ah, tá de boa pra mim, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Seis. Daria pra dividir no meio aqui também, ó. Acho que ficaria legal. Deixa eu ver. Como? Aqui, ó. Essa divisão foi meio bacon. Por quê? É, ficou melhor. Não, que tava errado, né? Tá certo. Deixa eu pegar aqui o broco, o broco, o broco. Ó, os caras, o pessoal comentou no meu vídeo que se você quiser o bloco é só clicar com o scroll, né? Você viu? Como assim? Tipo, mira no bloco que você quer e aperta o scroll pra você ver. Ele é mudo. Sério, velho? Automático. Puta, pior que a ver... Nossa, cara. Tô me sentindo o Gabriel aqui de ter feito tudo até agora, procurando certinho. Não. É, a galera manja, mano. É? Ah, faltam os... Os vridos de baixo, mano. Ah, ui. Aqui, ó. Putz, mas esse prédio vai ficar show, hein, mano? Nossa, já tá ficando bonitão já, velho. É. Olha, soca. Soca, é isso aí, mano. Pera aí, eu vou primeiro quebrar tudo aqui. Depois a gente põe o... Eu vou quebrando e o Alan põe os vidros aí. Minha, nossa. Ela faz alguma coisa, mano. Olha, eu tô fazendo os vridos das sacadas, mano. Aqui. Olha, eu não. É. Nossa. Cara, tá ficando bonitão esse prédio, hein, velho. Tá mesmo? Tô até pensando em morar aqui. Mas vamos morar aqui. Não. Nossa, que cara, mano. É, inclusive o... O décimo andar é meu. Cobertura. Nossa. Você vai falar aí pra vocês? Você vai fazer até uma piscina aí, né, velho. Opa. Ó, aqui, desse lado, a gente terminou já. Ficou legal, hein, cara. Putz grila, velho. Ficou da hora. Tá caindo um FPS bem louquinho aqui, mas de banho. Aqui, ó. Tem que fazer aqui agora. Tá. Eu vou quebrando aqui, você vai pôr no vidro, beleza? Tá. Beleza. Que isso? É o cara? Ô, cara, mano. Você não viu que o Alan fez um easter egg agora, não? Ô, Mike, porra. Você fez um easter egg, Mike? É. Não é easter egg? Aí, ó. Os vidros da sacada... Nossa, velho. Show, hein? Sacada não tem vidro, mano. Não. Claro que tem. Veja ali, ó. Ah, tá. Oi, sim, Mike. Parabéns, hein, Mike. Desculpa aí, Mike. Desculpa aí, Mike. Desculpa aí, Mike. É, mano. Foram cinco anos estudando moda. Por isso que ele sabe. Mike estilista, mano. Sai pra lá, mano. Agora todo mundo no comentário é estilista, tá ofendido, mano. É, mano. Nossa. Boa. Olé. É. Olha. Um bloco aqui com carinha de creeper, velho. Foi eu que coloquei errado no... Nossa, nem sabia que tinha esse bloco. Tem. Que da hora. Tem um coelho lá dentro, velho. É pra jaguatirica comer, certo? Tem uma jaguatirica também? Ou saiu já? Minha, mano. Saiu. Só tá o coelho. Acho que eu... Como saiu? Tá aqui, Mike, ó. Ah, é? Eu acabei de botar ela. Ai, ficou massa, hein, cara. Vamos ver. Ó, o coelho vazou, mano. A hora que a jaguatirica apareceu, vazou. Ficou legal esse prédio, velho. Ficou show, mano. Ó, esse coelhão aqui, velho. Toma. Caraca, vem ver o prédio de longe, mano. Pode ser, eu tô vendo aqui. Foda demais, cara. Olha isso. Eu acho que a gente podia agora fazer a parte de cima dele, né? Que ficou vidro. É. Tipo um telhado. É? Uhum. Eu acho que dava pra fazer de TNT. Não, tipo, ó, deixa eu ver. É, tipo, faz de TNT, coloca uma alavanca lá embaixo. Não aperte. Não, seria legal, né? Aí você vai ver tanto de retagrado que isso. Não. Não, ela. Não seria legal. O Alan ia ser o primeiro a apertar, não. Ah, bem. Deixa eu ver um bloco da hora que seria legal fazer, mano. Sim. Hey, Bale? Geronimo. O que é isso aqui? Deixa eu ver um bloco da hora. É, mano. Vê um bloco aí, mano. Galera, ó. O que vocês acham desse aqui, ó? No vídeo que vem, nós vamos começar a construir o prédio dos players, tá? De quem vai entrar normalmente. Esse prédio aqui é dos admins, tá? Quem for virar admin vai morar aqui nesse prédio, beleza? Puta, mano. Nossa, que bloco mais feio, Mike. Sério? Horrível. What the fuck, mano? Achei tão bonito o detalhe em cima. Ai, Mike. Escolhe aí, mano. Deixa eu ver aqui. Headstone, sand stairs. O legal seria a gente tampar tudo aqui e depois fazer uma torrezinha pra cima, tipo, sabe? Igual prédio mesmo. Sim. Agora como... Esse aqui fica legal. Fumei, ó. Nossa. Mas vidro, mano? É, é. Vidro. Aff, mano. O cara não sabe de nada, velho. O que? Olha. Polished. Polished. O que é isso aqui? Mas é um arromba... Ah. Minha. Nossa. Minha. Nossa. A estratégia... Para de quebrar tudo, mano. Ó. Pode ser esse aqui, ó. Qual? Olha. Bloco. Bloco de esmeralda, mano. Aqui, ó. Ciara é muito bobão, mano. Nossa. Ficou bem bitola, Mike. Tá, merda, velho. Tá começando a ficar puto. E esse quartz slab? Eu gostei desse aqui, ó. Vocês não querem cor bitola, mano? Então aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. O quartz slab, ó. Não, esse aqui é... Aí que faz isso. O cara colocando bloco de slime, mano. Que isso? Ó. Mas aí é um bloco de ferro, né, velho? Claro que não, rapaz. É quartz. Quartz. É, mano. É quartz, mano. Puto, tira essa merda aqui, cara. Tira essa merda aqui, cara. Ô, meu. Ô, mas esse de esmeralda é da hora, velho. E se for de diamante? Esse de esmeralda é da hora, cara. Deixa eu ver aqui. Qual que é melhor? Qual que é melhor? Vamos ver. Ó, hein. Ó, esse pra esse... Você quer... Você quer algum? Sim. Tá bom. Vamos ver de esmeralda, então. Vai. Ó, ou então... Ou então uma cor pra combinar com o vidro aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Para! Aí, ó. Tá bom. Parei. Feio. Não, eu preciso de esmeralda. Então vai. Vamos fazer o quê com esmeralda agora? Vamos fazer assim? Tampar tudo assim? Não, faz só os cantos. Só os cantos. O meu entrou... Como assim, canto? Os cantos? Aqui, ó. Não, aí? Aqui, ó. Ah, sim, entendi. Então faz essa parte que eu faço aqui. Duro que aqui vive nevando, né, velho? Sim. Fazer essa parte de cima é bem chamativa, velho. Aí o meio, que é o chão, a gente pode fazer... Que isso? Peraí que tem uma coisa errada aqui. O meio, que é o miolo? Aí, ó. A gente pode fazer com lã, velho. Alguma lã. O que você já acha? Lã preta. Opa, lã preta vai ficar bonito, hein? É. Pode ser? Black will? Black wool? Olha aí, ó. É, daí tampa mesmo, entendeu? A visão lá de baixo. Sim. Eu curti, mano. Você é muito arquiteto, mano. Você é louco. Você é muito arquitetudo. É, minha. Nossa. Olha, que bonito que ficou, mano. Você é louco. Você podia ajudar a fazer primeiro, depois você é louco de... Falou. O que é roubado esse Mike, velho? O cara... O cara criando cavalo em cima do prédio, mano. Sai pra lá. Toma maçãzinha, cavalo. O que foi acontecendo, velho? O cara... Olá, mano. Para, bombado. Oi. Dá pra ajudar em verificar criando cavalo, mano? É, velho. O cara, no... O cara, em vez de trabalhar, fica fazendo palhaçada. Tá, gente? Aqui é circo, mano. Como é que vamos fazer agora com o cavalo no meio? É. Ah, deixa que eu dou um jeito nele. Ó. O que é isso? Boa. Tá, vamos fazer agora... Ó, você tem uma nuvem passando... A gente podia fazer duas camadas pretas, né? Por quê? Não. Porque me deu vontade. Ó, a gente podia fazer com os cantos. Mas tem uma nuvem e eu não enxergando nada, velho. Tira as nuvens, mano. Por que duas camadas? Como tira, mano? Ó, não. Por que duas camadas, mano? Sei lá, velho. O cara mandou, nós estamos fazendo, mano. Ó, porque tipo... Ah, falou. Pode mandar. Não. Nossa. Ó, faz aqui. Não. É que com duas camadas, fica um pouco mais alto o final do prédio. Entendeu? Só por causa disso. Não vai ter sacada esse último coisa? Não, não. Isso aqui é pra acabar. É, pra acabar mesmo. Vai fazer então ou não? O quê? O segundo... A segunda camada aqui. Mas daí ninguém vai subir aqui? Não. Ah, tá. Então tá. Se não, ela vai querer fazer piscina aqui, criar cavalo aqui em cima. É, mano. Nossa. Deixa eu brincar, mano. Cria cavalo em outro lugar, mano. É, mano. E como é que eu vou... Tem... Tem um estábulo lá embaixo, mano. Vai lá, mano. Esse excelente tá muito ruim, hein, mano? Minha... Nossa. Você não acha não, Mike? Muito insano, mano. Oi! Ah, vai se lascar, rapaz. Eu tranquei com os NPC lá embaixo. Minha... Que caramba, é grosso. Ele caiu, velho. Aí, aí. Bom, vou parar aqui. Vocês querem fazer alguma... Eu tava aqui trabalhando e ele fica fazendo palhaçada, velho. Alguma coisa assim, velho? Grade, alguma coisa assim ou não? Deixa eu ver. Sim, pode ser. O duro que ele não encaixa aqui, né? Então não pode ser. Ele encaixa se fizer aqui, ó. Se fizer quadrada, né? Aí, cara, a gente pode fazer aquele negócio lá... É... Que faz um fecho de luz, tá ligado? O bacon. O bacon, é. Bacon? Bacon, é. Ó, eu tô fazendo os cantinhos aqui. Você vai colocando, não? É, Alan. Cara, mais, é grosso. Você fica só fazendo palhaçada. Faz alguma coisa aí. Eu tô fazendo, velho. Não tô fazendo. Tô falando, tô falando. Nossa, o Mike fez o troço tudo cagado ali, velho. Ah, mano. Me deixa, mano. É peculiar isso aí. Nossa. Nossa, falou que você cozinha isso daí, mano. Falou que é da sua culinária. Minha, mano. What the fuck? Vocês tão insano, hein? E aí? Tranquilo lá. Pode ser assim. Aqui vai ser a minha... Minha mansão. Mentira. Tocha. Não põe fogo aqui, ó, louco. É lã tudo isso aí, hein? É, ó. Não, mas aqui é assim. O cara quer pegar fogo em tudo. Não, a gente faz o seguinte, ó. Aí aqui no meio, bem no meio, a gente faz um bacon. Cadê o bacon? Ô, vocês lembram como... Aquele negócio que o... Que o Gabriel fez com as tochinhas? Sabe como é que faz, velho? Cê. Então faz aí. Nó. Ô, Mike. Eu só acho que você tá muito exaltado. O que é isso aqui? É, é isso aqui, ó. Tá vendo? Coloca a tochinha aí. Como que ativo bacon? Não é isso aí, não, Mike. Coloca a tochinha aí, velho. Não dá? Coloca, velho. O cara com uma vontade. É isso aqui, ó. É isso aqui, Mike. Como que ativo bacon aqui, mano? É, não é isso aqui, não. Primary Power. Eu achei que era isso. Sai pra lá. Ficou maluco. Olha, velho. Rodando. What the fuck? Coloca aí a tochinha, velho. Como que coloca aqui, velho? Tem que ser isso aqui, velho. Não é possível. Não consigo. Que cara... Calma, mano. Calma. Cara no Uber. Como? No Uber? Eu acho que era um Uber Gamer. Babaca. Ô, seu bosta. Não é isso aí. Ô, Mike. O quê? O que que isso é insano, hein? Nether Star. Deve ser isso aqui, né? Não. Eita. Pior que não é mesmo, não. E aí? Tranquila? O que é isso? Ô, Mike. Como que é o nome daquele item lá que você estava colocando na parede? É o... Tripwire Hook. What the fuck você tem? Que tão insano. Mano, como é que liga isso aqui, velho? Pior que eu não sei. Você põe um botão direito ali. Ah, peraí. Deixa eu colocar um botão, velho. Cara, você tá muito idiota, velho. Você é louco, velho. O negócio tá tudo cagado, mano. O que é isso? Ué, mano. Não funciona, velho. Aff. Como que chama essa parada, velho? B-A-C-O-N. Beacon. Eu vou... É, mano. Eu não vou pesquisar no Google, mano. Aff. É, mano. Não faz isso, mano. Como ativar o Beacon? Beacon. Aqui, ó. Ô, velho, tira a nuvem, por favor. Não tem como tirar a nuvem, tem como tirar a chuva. Tem como tirar a nuvem, sim. Acabou, então tira. Eu já tirei. Ah, é? É. Como que você tirou? É... Clouds off, velho. Clouds off. Sério? Sim. Ah, velho. Cara, no Uber. É, não é não. É, não é não, velho. Que af. Não desce, não. Então é fog. Pô, velho. Não pode ser isso aqui. Como que ativa o Beacon? É, mano. Eu nem tô vendo vídeo do YouTube, não, velho. Nem vai sair isso na tua gravação, né, mano? Não vai, mano. É, mano. Não vai. Como assim, velho? Eu não tô escutando o que ele tá falando, mano. Ô, 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 Alan? Ah, não posso... Que isso, cara? É insano. Deixa em paz, porra. Aí. Pera, deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Esse gabo é insano, velho. Até agora eu descobri como faz aquela porcaria ali, velho. Velho, eu quero saber como que liga o Beacon, velho. Vem cá ver, mano. Você ligou? Minha, nossa. Mentira, não é assim, não. Nossa, sim. Ué. Nossa. O cara engasgou, mano. Ah, velho. Ó, vocês vão contar pra ele, mas eu vou lá quebrar um negocinho dele. Ui. Pra ver como que ele fez. Ah. O que o que o... No mudo é difícil, né, Mike, de ver, né, cara? Hã? É difícil te ver no mudo, né, cara? Que vídeo, mano? Não tô vendo vídeo. Nossa, esse taxidão tá insano hoje, hein, velho. Ó, mano. Eu acho que já deu mais de uma hora de vídeo. Sem brincadeira Não deu É, não deu Não pode ter dado, mano Se deu Não deu Deixa eu ver aqui, ó É, onde que consegue Blocos, mano Aqui Nossa, mas esse texodão tensão demais Que isso Bloco do que que você quer, mano? Secondary power Ô, Mike, consegui aqui, ó Que isso Ah, não dá pra colocar aqui, não? Regeneration Ah, tênis Que isso, velho Teste da muito estranho Não, velho É que o Mike fica falando Onde que eu consigo o bloco E não sei o que Ele fica mexendo Não funciona porra nenhuma, ó Mas é, velho Porra, velho Ah, não Porra, que... Liga O que, ó, Samu? Ô, Alan, calma, mano Você tá muito estressado É, pra funcionar a tocha aqui, ó Só que eu vou colocar a tocha Que tocha, mano? Essa porcaria Que boa tocha Ah, vai pegar fogo aqui, velho Ah, vai então, Alan Pô, vocês querem ligar? Eu sei ligar Como? Mentira, não sei What the fuck, velho Eu tô, eu tô tentando aqui Desliga a nuvem aí, velho Tô passando a nuvem aqui, ó Como assim? Eu não tô entendendo nada, mano Não, já sei, cara Já sei, peraí Ó Tem que usar... Aqui, ó Como assim, velho? O troço tá tudo cagado, mano Tenta com isso aqui, cara Viu? Tem que fazer... Ah, entendi Peraí, não, isso aqui Sai fora, sai fora É isso, mané Ah, f... Ó, tem que fazer isso aqui, ó Sai Sai Deixa eu dar um badinho Ah, não, mano Não precisa de tudo isso, não Para Sai, sai Olha lá, viu? Oi Ô Aí, viu? Parou Vamos fazer aqui agora, ó Olha que arrombado Quantos que a gente vai fazer? Tem aqui embaixo, peraí Vamos quebrar mais um aqui Para não ficar... Ah Nossa Tira essa nuvem, por favor, mano What the fuck? Tira aí, velho Mas como é que tira, velho? Ué Ó, o meu tá aqui, ó Clouds off É... Clouds off, é Tudo off, ó Particles Decreased Deu sono Vai, mano Faz aí o troço Mas como é que eu vou fazer, ó Cara mais grosso Ô Ah, ô Calma, ô Tão avacalhando, velho Que zona que é? Ah, não, velho Quem tá colocando aí? Não, não Pode fazer com dois Assim, ó Olha lá, viu? Uu Pra mim, pegou? Pra mim também não Como não? Ah, agora apareceu Agora que foi aparecer, velho É, mano Vai lá com o bacon Vamos fazer outro aqui? Vamos Dois tá bom, né? Sim Caraca, velho Tô tentando entrar no bacon aqui Ui O cara mais grosso O cara quebra o bloco onde eu tô Tipo assim, ó Não é que eu consegui entrar no bacon, velho? Conseguiu? Uhum Aê O que que você fez, Mike? O que? Eita porra Que isso? Pra mim é que você apareceu do nada Tava parado Pra mim também É Ué O que que vocês fizeram que não tá funcionando mais, velho? Nós fizemos? Pô, você Os caras cagaram tudo, mano Aí, ó Pá Ah, fi Ô, Alan Oi, Thor Mano, ó Tá lagado Você tá lagado, Mike Aí Aí Agora faz uma cena transversal Deixa eu ver Ficou legal, hein, cara De longe, olha É Dá pra ver bem agora os prédios, mano Ah, mano Falta Ó Vai ter mais janela nesse prédio ou não? Acho que não, né? Tem o traseiro aqui, né? Ah, cara Fico vendo palhaçada aí, ó É Bom, mas aí fica pro próximo episódio, né, cara? Sim, de boa Bom, galera Então terminamos aqui o prédio dos administradores da rombadaria aqui Beleza? Então se você curtiu aí Deixa aí o teu like favorito, cara Tá muito divertido gravar isso aqui, mano Na moral Muito massa, meu Falam tchau aí, Alan Isso aí, galera Valeu, falou E até a próxima Mike? Falou, pessoal Até mais Galera Galera Estamos precisando de gente aí Que possa ajudar A limpar o terreno, tá? E também A fazer umas pixel art Bem fera, tá? Mais fera que esse Mega Man aqui Porque O resto Essas pequenininhas Mais facinhas Eu sei fazer, beleza? Então é isso aí Se você curtiu Like favorito Valeu E fui Falou